Se eu te disser que existem coisas que se você fizer nos investimentos esportivos, você vai quebrar a sua banca todas as vezes, nesse vídeo eu vou te contar quais são elas. Se você gostou do tema, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui o que você achou que é de extrema importância para que a gente possa produzir aquele conteúdo top de valor para você. Beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, atuo nesse mercado há mais de 4 anos. Aqui no meu canal no YouTube, mais de 115 mil inscritos, vou pedir a sua colaboração para que a gente possa crescer ainda mais o canal. E eu tenho também um canal totalmente gratuito, 100% de graça, lá no Telegram. Digita lá, Trader Edivan Cervantes, você vai me encontrar lá. São mais de 40 mil pessoas que eu ajudo diariamente com meus palpites, com as minhas análises e com o meu conhecimento. Beleza? Vai ficar um link na descrição também, caso você não consiga localizar, é só você clicar e você vai ser direcionado já para o meu grupo gratuito no Telegram. Fechou? Bom, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional, tem diversas modalidades e também diversos esportes novos agora, inclusive com a Copa do Mundo. Vale a pena você conferir, vai ficar um link na descrição. Você fazendo o seu cadastro através desse link, você já ganha R$5, você não precisa de depositar. É só fazer o cadastro que você já ganha os R$5, você vai lá, conhece a casa e depois, se você gostar, você faz o seu cadastro, o seu depósito, na verdade. Beleza? Bom, eu quero falar para vocês de algumas coisas que se você fizer, você vai continuar quebrando a sua banca todas as vezes, todas as vezes. Isso é um risco eminente que você corre se você fizer essas coisas. A primeira delas é o famoso all-in. Se você der all-in, pode ser ele em qualquer momento da sua vida como apostador e isso vai dar ruim para você. Você vai estar fadado ao fracasso. O all-in, para quem não sabe, é você colocar todo o seu capital, toda a sua banca, todo o seu saldo, independente se ele é R$1, R$10, R$100 ou R$1.000 em jogo em um único investimento. Nunca faça isso. Nunca faça isso porque esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, na verdade, é um comportamento totalmente de amador e as pessoas amadoras no mercado acabam perdendo muito dinheiro e quebram diversas, diversas bancas. Então, não dê all-in em hipótese alguma. Ah, Edivan, eu queria um método aqui milionário, eu queria um método aqui lucrativo onde eu vou fazer uma alavancagem fazendo all-in. Não faça all-in. Se você vai utilizar algum método para fazer a alavancagem, utilize uma pequena porcentagem do seu capital, da sua banca, para utilizar para aquilo, tá bom? Então, nunca dê all-in de maneira integral da sua banca, porque isso você vai quebrar todas as vezes, beleza? Segunda coisa que se você fizer, é certeza que você vai quebrar, é você ser uma pessoa gananciosa. Existe uma grande diferença de uma pessoa que é gananciosa e uma pessoa que é ambiciosa, tá? A pessoa que procura ser sempre gananciosa, ela vai buscar meios, ela vai buscar formas de ela passar para o mental dela, para o cérebro dela, que ela está fazendo algo em benefício próprio, mas não é. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, você está apostando e tudo mais, e você é uma pessoa altamente gananciosa, né? Você tem uma ganância gigante. Você quer ganhar dinheiro e tudo mais, custe o que custar. E aí você encontra uma oportunidade, né? Que no seu padrão, nos seus parâmetros, você acha interessante. E aí o que você faz? Pensando na ganância, você só analisa, a ganância acaba exalando ali e você vai lá e aposta mais do que deveria apostar. Você acaba querendo, ah, eu estou vendo aqui uma oportunidade, eu tenho uma informação privilegiada, acontecer alguma coisa, uma odd desajustada e tudo mais, e você vai lá, ao invés de você seguir uma metodologia, seguir a sua gestão, você vai acabar fazendo o quê? Você vai ser ganancioso e vai aumentar o seu stake, aumentar a sua mão, né? Colocar um valor que você não suporta, que você não comporta financeiramente e emocionalmente falando. Isso também faz com que você esteja fadado ao fracasso. Então nunca seja uma pessoa extremamente gananciosa. Seja uma pessoa ambiciosa, é diferente. Elas podem ali, em algum momento, se encontrar, né? A ambição com a ganância, porém, em outras ramificações, são coisas totalmente distintas. Então é muito importante você analisar se você está sendo ganancioso ou ambicioso. Geralmente também, as pessoas que são gananciosas, elas não têm metas pré-definidas, elas não têm objetivos, elas só fazem aquilo por um impulso momentâneo, diferentemente de uma pessoa ambiciosa que cria ali, passo a passo, degrau por degrau, e consegue colocar o objetivo à frente, tá? Então não seja uma pessoa gananciosa, beleza? A terceira coisa que se você fizer, você também vai se dar muito mal nesse mercado, é o quê? É a falta de gestão de banca. Gestão de banca pode parecer um clichê, mas é, sempre foi o calcanhar de Aquiles dos apostadores, dos investidores, e principalmente das pessoas que, se fazem isso, acabam dando errado no mercado, acabam se desiludindo, acabam falando que esse mercado não é pra elas, né? Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e você já faltou ali com a gestão de banca. Então nunca, nunca, em hipótese alguma, falte com a sua gestão de banca. Nunca faça algo que vai prejudicar o seu capital. Eu sempre digo, e assim, se você já assistiu alguns vídeos meus, você vai perceber que eu sempre falo que a nossa banca é o nosso coração, né? O nosso coração ali. Então você não pode, um corpo, por exemplo, ele não consegue viver sem o coração estando vivo. Fazer até mesmo com que o cérebro esteja vivo, mas o coração não. Então a nossa banca é o nosso coração. Então é muito importante você não matar, né? Você não fazer algo que vai prejudicar. Você não fazer algo que vai acabar fazendo com que você perca dinheiro no mercado. A falta de gestão de banca faz única e exclusivamente que você faça com a sua banca, virifarelos, na verdade. Então tome muito cuidado com relação da falta de gestão de banca, beleza? Quarto e último motivo aqui, se você faltar com isso, você vai também ter a sua vida como investidor, como investidora bem curta, é o que? A falta de validação de métodos. Você precisa validar métodos para que você seja lucrativo. O validar métodos, ele vai te ajudar a diferenciar, né? Ter uma diferenciação ali se você está sendo lucrativo por causa de um método, ou por causa de eventos externos, ou por causa de um fator sorte. Então quando você valida um método, você vai estar ali, você tem ele bem feito, bem engessado, bem certinho ali, você vai ter ele feito em uma planilha, feito ele em algum álbum de analista e tudo mais, analíticos e tudo mais. Mas se você tiver ele ali certinho onde você consiga ver, onde você consiga mensurar o resultado, você sabe que o fator sorte e o fator evento externo não foi crucial naquele momento que você estava operando, né? Então é muito importante você ter validação de métodos, você validar métodos. Aí, Ivan, quantos métodos eu tenho que ter validado? Se você está começando agora, primeiro você aprimora, vai se aprimorando dia após dia, entrada após entrada, para que depois você vá criando vários métodos. Então assim, foque única e exclusivamente na criação de um método. Validou um primeiro método, automaticamente você já tem ali um caminho mais fácil para seguir para a validação dos demais. O que você precisa analisar para validar o método de gols? São análises, são estatísticas? O que você vai analisar? Vai analisar o juiz? Vai analisar o time? Vai analisar qual tipo de jogador toma mais cartão? Se é validação de métodos de escanteio? Quais são os times mais propícios para ter mais escanteio? Se é um time que é mais lento? Se é um time que é mais leve? Então você tem que analisar todos esses cenários para cada jogo em si, para cada mercado. E aí sim, sucessivamente, você vai validando os seus métodos. Mas se você está iniciante, né? Se você é iniciante nesse mercado, começa validando um. Aqui no meu canal tem diversos vídeos explicando sobre validação de método e tudo mais. É importante você consumir esses conteúdos e também de outras pessoas que você julgar irrelevante, que também te ajudem a validar métodos. Também é importante você seguir. Beleza? Se você gostou do vídeo, aquele like maroto fortalecendo a nossa amizade. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo o que você achou que é de extrema importância para que a gente possa continuar produzindo conteúdo. A sua inscrição aqui no canal é muito importante, porque a gente consegue crescer ainda mais. Vocês não sabem como é que é a dificuldade, né? Toda a burocracia de gravar um vídeo. Não é simplesmente sentar e gravar, tem todo um preparo e tudo mais. Então você contribuindo aí com a sua inscrição, isso faz com que a gente tenha mais motivação para criar esse conteúdo de graça. E também, falando em ser de graça, eu tenho um canal gratuito no Telegram. Digita lá, Trader Edivan Servante, se você me encontra. Caso contrário, é só clicar no link da descrição que você me acha lá. Mais de 40 mil pessoas me acompanhando. Beleza? Tamo juntão, é nóis. Show de bola. E até o próximo vídeo.